Adrenalina Adrenalina Cidadão como ou sem reputação Nem categoria, tipo normal a lembrar Histórias de cada esquina, peixe pequeno Que a vida amanhã tirás cama Num terreno, movimenta em coelha Me põe adolescentes a fazer esgrima Aqui não há famílias ricas Só se for passar caro, umas guitas Dormimos um chão de sonhos Custou 50 batidas a grama Se querem coisa fina, puneira Deixe a farinha, saco o dente da poeira Pelo nas na linha, como a lei manda Mas esta mina fica cara Não borres a cara, os chefs de culinária Dão-te uma alternativa do que o Sandro fazia Na cozinha, sai paquete ao galmínio Já foi preparado caldo com amniaco e lixívia Já não notas o estal, mas mantém-te acordado Vai e vem à cafeteria Onde só gastas em bica ou 4 horas Era requinto, hoje se sabe A retrata dos retratos de família Onde tu nunca aparecias Vais parte, só os nicos têm fotografado Eles sabem onde fica a terceira Da Invicta, tanto aprecias E os spots onde tens parado Canado com contatos e matrículas Isso faz buscar mais um bocado Pensas que mais tarde multiplicas A safar outros rapazes viciados Mas quando acordares estás novamente com as mãos vazias Baf após baf A fumar não rito de nicotina Mas com preço que alucina Taca, 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 taca Quem te acompanha na correria Tem poneado máquinas de tabaco E no melhor caso, orixarias Ou moradias E se não fosse um contabancar Não sei onde morarias Em causa a integridade Serias cobardou meirarias Não penso algo mais na moralidade Tudo falo sem pensar no que se arrisca No que se arrisca Tudo se arrisca Pisar a visca Adrenalina, vicios de mágios Pais divididos por amar um ser sadista Acham que é bruxaria Eu digo a psicologia dos mortais Que atrai a desgraça Feita a imagem do satanás Aos anos de abertura anda para trás As poupanças de uma vida vão à vida O telefone não para mais Nessa rotina nunca es volta a bateria Música, eu não lergo que venham me atirar Representa a música da ponte para cá ou da cidade para lá Depende de onde estejas olhar Fim de país, sabe na vera até em milhas Mas dá para me encontrar Represento a gafanha e tudo o que daqui vem A rap é puro e frio como a lei manda Tirou-se às tantas Furtos e cobranças Aos estão a mil e seiscentos A gente com uma Já de mancas são tantas Ideias são tantas Uns a girar imóveis Outros só a mirar bancas Mas mira, tá para o norte Não mida já no spot Cagaram no lucro e sou talote Mas xinguita Só digo fogo Guida louca bem marada Hoje a cara tá tapada Na minha frente não fala nada Que a minha calma não tá cá A vida louca sem complexo Nas notas tão negues Fazem gita do jeito perplexo Fazem música da alma Não deste a minha calma Espero que aqui tem um dia Venha do fogo Não deste a minha calma Guida bem nem que seja do top Adrenalina, vicios demais Espais divididos por amar um ser sadista Acham que a bruxaria Eu digo a ticologia dos mortais Que atrai a desgraça Feita a imagem do satanás As grandes aventuras Andar para trás As poupanças de uma vida vão à vida O telefone não para mais Nessa rotina nunca es volta a ver que tem real